A graça e a paz igreja, a graça e a paz igreja, Deus é bom, não é? Amém, eu queria que você ficasse de pé, caiu aqui? E eu queria que você pudesse abrir lá no Salmo 19, para que nós possamos ler esse Salmo tremendo. Vamos ler o 1, o 2 e o 3, Salmo 19. Amém? Quem não tem Bíblia está aí, para que nós possamos ler juntos. Salmo 19 diz assim, Os céus, faz o que a igreja? Proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Continua? No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até os confins do mundo. Aleluia, igreja! Aí se pôs o sol a uma tenda, aí pôs uma tenda para o sol. Amém? Vamos orar, pedir o Senhor que possa falar conosco. Eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Ele tem boca e Ele fala. Pai, eu louvo ao Senhor pela Tua Palavra. Eu louvo ao Senhor pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que nos assistem na internet. Eu louvo ao Senhor por cada família, cada vida, cada um que o Senhor permitiu estar aqui conosco. E cada palavra, Senhor, que procede da boca do Senhor, traz vida para nós. E nós te pedimos que o Senhor possa sim falar conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dá, Senhor, um coração ensinável, eu te peço. Um coração compreensivo, um coração que se dobra, um coração que se prosta. A vontade do Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém? Amém, você pode se assentar. O Senhor falou muito comigo nesse texto. E, sem dúvida, o Senhor, a forma que o Senhor rege o mundo, a forma que o Senhor trata assuntos específicos, é através da Sua Palavra. Amém? Você crê assim? A Palavra do Senhor diz assim, lá no João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando do verbo, está falando da Palavra, está falando do Senhor Jesus, da Palavra encarnada. No texto lá de João capítulo 8, onde ele tem uma argumentação com aqueles judeus que haviam crido nele, ele traz algo muito importante que ele fala sobre a Palavra dele. Ele fala assim, ó, e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes, na minha Palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Está lá em João capítulo 8, versículo 31. Mais um pouquinho na frente, com os mesmos judeus, ele houve uma grande discussão, ele trouxe algumas verdades fortes a esses homens, mas no final ele fala assim, eu asseguro, eu dou certeza para vocês, se alguém obedecer, se algum de vós obedecer a minha Palavra, jamais verá a morte, a morte eterna. Então ele firma todas as coisas no poder da sua Palavra. Quando Jesus, depois de ser batizado por João Batista, ele vai até o deserto, e nós conhecemos a história, o inimigo das nossas almas, Satanás, veio ter com Jesus ali as tentações, e Jesus tinha fome porque estava jejuando, e vem o tentador e oferece, e fala com o Senhor Jesus, transforma essas pedras aqui, que possam se transformar em pães, e o Senhor dá uma resposta para ele, e disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, fala com o seu irmão, palavra. Toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então, a Palavra de Deus, na verdade, é o norte. A Palavra de Deus é a que nos orienta, que nos dá força, que nos sustenta. Mas, o Senhor tem outras formas de conversar, de comunicar conosco. E quando você, né, você presta atenção no Salmo que nós acabamos de ler, no Salmo 19, você vê que Deus está falando. Queria que o Vagre colocasse de novo para a gente. Deus está falando, talvez sem palavras, sem som, mas Ele está comunicando conosco, Ele está falando conosco. A Bíblia diz que os céus, preste atenção, os céus estão proclamando, estão falando, né, a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, tem uma linguagem sendo passada para nós, sendo colocada para nós. O 2 diz, fala que um dia discursa, fala a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. E, mais na frente, no 3, diz assim, ó, não há linguagem. Não há, o quê? Palavras. E deles não se ouve nenhum som. Mas a sua voz, ela pode ser ouvida. Em toda, o quê? Em toda a terra. O Senhor Deus fala conosco. Eu queria falar com os irmãos, nessa noite, aqueles que estão nos assistindo pela internet, um pouco, sobre o conceito do silêncio de Deus. Como Deus fala através do silêncio, né? Parece meio paradoxo, né? Mas Deus fala através, muitas vezes, do seu silêncio. E esse conceito de silêncio é interessante porque existe, né? Eu coloquei um título aqui nessa pregação. O sermão sem palavras. Porque existe um sermão sem palavras sendo pregado aí. E a gente tem que ter ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito está falando com a igreja. A gente tem que ter ouvido para ouvir aquilo que o Espírito está falando conosco. Mesmo que não haja palavras, o Senhor está comunicando. O Senhor está falando conosco. E a Bíblia está repleta de passagens, de lugares que o Senhor está comunicando. E muitas vezes, com silêncio, sem palavras. É possível comunicar sem palavras? Sim ou não? Agora nós entendemos que é possível comunicar sem palavras. E muitas vezes, nós estamos, né? Querendo ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, nós paramos e oramos a Deus. E esperamos que Deus venha falar conosco. E a resposta que nós temos, às vezes, é um tremendo de um silêncio. Às vezes, o Senhor fala. Mas, às vezes, o Senhor se cala. O Senhor fica em silêncio. Quem já teve essa experiência aqui? De buscar Deus com sinceridade. Mas, nós não conseguimos entender o que Deus está falando. O que nós ouvimos é um silêncio de Deus. Nessa noite, nós vamos aprender juntos, né? Eu queria falar sobre esse conceito de silêncio. O silêncio de Deus. Mas, também, o silêncio dos homens. Então, veja bem. Quando você vai lá em Gênesis, lá no começo da Bíblia, você vê e se depara com a história de Abraão. Ou de Abraão. E o sonho desse homem era ter um filho. Ele sonhava com um filho. Ele já era velho. E ele não tinha um filho. Então, belo dia, a sua esposa, que conhecia os anseios, os desejos de Abraão. Ela vem com uma maravilhosa ideia. Ela fala assim. Veja bem. Eu tenho uma serva. Uma serva egípcia ali. O nome dela é Agar. Por que você não tem um filho com ela? E foi o que aconteceu. Ele teve um filho com ela. Ele tinha aproximadamente 86 anos. E Abraão era um homem que tinha relação com Deus. Ele falava com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Ele era amigo de Deus. Relacionava com Deus. Mas a partir dessa atitude de Abraão. A Bíblia diz que o Senhor se cala. E ali forma um tempo de silêncio da parte de Deus. E o Senhor, nas Escrituras, vem falar com Abraão quando ele já tinha 99 anos. Então, você que é bom de matemática, quanto tempo ficou sem falar com Deus? 13 anos sem que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Qual era o sermão? Qual era o discurso? Qual era a pregação que Deus estava comunicando com Abraão? É interessante isso. O que ele estava falando? Por que Deus se calou por 13 anos na verdade? Interessante isso. Quando você pega a sua Bíblia. Você vai ver que entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento tem uma página branca. Vê aí se não tem. Toda Bíblia tem uma página branca entre o Antigo e o Novo. Por quê? Porque houve um silêncio profético de 400 anos. Deus ficou sem falar com os homens. O último profeta foi Malaquias. Deus espera 400 anos para que ele levante João Batista. E aí o Senhor quebra o silêncio profético e começa de novo a falar com os homens. Ele foi o precursor de Cristo Jesus. E a pergunta é qual era o sermão? O que Deus estava falando com os homens através desse silêncio de 400 anos? Quando nós paramos para meditar é algo assim muito, muito profundo. Quando você vê Jesus caminhando ali nas páginas das escrituras. E tem algumas ocasiões que Jesus se cala. Se lembra quando ele estava andando para Tiro e Sidon e de repente aparece uma mulher cananeia. E essa mulher estava com uma dificuldade. Ela estava com algo muito sério acontecendo na família dela. E ela se aproxima do Senhor Jesus e começa a aclamar. Ela começa a pedir e ela grita. Ela é Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando ela se aproxima de Jesus, ela fala. Eu tenho uma filhinha. E essa filhinha está horrivelmente endemoniada. Ela está possessa. Só que a Bíblia diz que o Senhor não responde a ela palavra nenhuma. Ele fica em silêncio. E ela insiste. E ela insiste. E os discípulos já começam a ficar nervosos, bravos ali, querendo que ela fosse embora. E ela insiste a falar e pedir ao Senhor naquela aflição. E ele fala assim, não, eu vim primeiro para a casa de Israel. Eu não vim para vocês ainda. Não foi para vocês ainda. O tempo não foi chegado. E depois ele faz, ele usa uma expressão pesada com ela. Mas isso não tira ela do foco que ela tinha ali. Que era ver a cura, a restauração, a libertação da sua filha. Até que ela insiste. Aí o Senhor fala com ela, grande mulher é a tua fé. O Senhor quebra o silêncio e aquela filha é libertada. Mas em princípio, Jesus se cala. E aí eu fico perguntando, né? Eu fico meditando nas Escrituras e perguntando por que que Jesus se calou. Qual era a mensagem? Qual era o porquê do silêncio? Porquê dele não falar com aquela mulher? Mas ele permitiu que ela... Deus, o Senhor Jesus, com certeza, mesmo sem palavras, ele estava comunicando algo com aquela mulher. Ele estava tratando algo com aquela mulher. E muitas vezes nós temos que entender isso. O silêncio de Deus sempre, sempre é um silêncio proposital. Sempre ele está tratando alguma coisa na minha vida ou na sua vida. Deus, o Deus que nós servimos, ele não faz nada, absolutamente nada, sem propósito. E nós temos que perguntar e ter o nosso coração aberto para saber de fato o que Deus está falando quando ele se cala. Quando há um silêncio. Quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Quando Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 15. Que logo pela manhã os fariseus, os escribas. Eles levaram ele na presença de Pilatos. Mas aconteceu algo interessante que a Bíblia relata que até mesmo o próprio Pilatos ficou sem saber lidar com a situação porque quando ele fazia as perguntas a Jesus, Jesus não respondia nada. E diz assim, ele fala assim, você não vê as acusações que estão aí te acusando? E Jesus, porém, não respondeu palavra alguma. Ao ponto do próprio Pôncio Pilatos ficar admirado da posição e da postura de Jesus. Por que que Jesus se calou? Por que que Deus comunica conosco quando ele não nos fala? Quando ele não nos dá uma palavra específica a respeito de alguma coisa? Mas uma coisa que nós temos que ter certeza e convicção que Deus está falando. Talvez sem palavras, talvez sem som. Mas com certeza Deus está comunicando algo conosco. Porque Deus não faz nada, absolutamente nada, sem propósito naquilo que faz. Você crê assim? Amém? Glória a Deus! Sabemos que Deus, ele comunica muitas vezes e não usa palavras. Agora a pergunta é o que que Deus está nos ensinando? O que que Deus quer nos ensinar? Muitas vezes Deus quer nos ensinar a esperar. Não sei se você, talvez é como eu, nós queremos as coisas para ontem. E Deus, ele quer tratar isso em nós. A Bíblia diz lá em Cresce, acha que tu tem o seu tempo e seu tempo determinado, né? Para todo o propósito debaixo da terra. E muitas vezes nós queremos as coisas para ontem. E Deus tem sim que nos ensinar a esperar o tempo de Deus naquilo que nós estamos fazendo. Naquilo que nós anelamos, naquilo que nós queremos. E nós temos uma tremenda dificuldade com isso. Mas Deus, ele nos coloca para que nós possamos aprender a reconhecer o tempo de Deus. Deus também, eu creio que ele se cala muitas vezes. Ele fica em silêncio para que nós possamos aprender a confiar em Deus. Não é verdade? Se ele falasse conosco todo o tempo, se ele nos orientasse em tudo que nós vamos fazer, nós nem precisaríamos de fé. Pois Deus já tinha tudo organizado e a gente somente seguiria aquilo que Deus está fazendo e acontecendo, né? Mas, como é necessário que haja fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus fala conosco, que nós temos, e ele tem a palavra dele para nos orientar. Só que tem hora que nós precisamos, né? De uma orientação, de uma direção de Deus. E o que nós ouvimos é um silêncio. E isso, às vezes, sim, trabalha o nosso coração. E nós aprendemos a ter que confiar em Deus. Eu creio que quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio, Ele também nos ensina a perseverar. Porque nós temos uma tendência a começar as coisas e não terminar. Nós temos uma tendência a desistir no decorrer do caminho. Quando a situação começa a ficar mais difícil, quando a situação começa a ficar, né? Exigir de nós mais perseverança, somos tendenciosos a querer deixar isso para lá e começar algo novo e fazer diferente. E quando Deus, Ele se cala, nós temos que confiar nEle. Nós não temos outra possibilidade. Isso nos ensina, sim, perseverança, nos ensina a confiar em Deus. O que é que nós comunicamos quando nós calamos? É o que eu queria também trabalhar. Porque nós entendemos pela Bíblia, aquilo que Deus, como Deus age, que Deus se cala. Mas, mesmo assim, Ele nos ensina. Mas, a pergunta fica quando nós nos calamos. O que é que nós estamos comunicando? Eu não sei se você passa com você algumas vezes, né? De você não querer falar com ninguém? De você querer ficar calado? De você querer ficar calada? As irmãs, é mais difícil. Mas, às vezes, a gente fala assim, eu não vou falar absolutamente nada, vou ficar calado. O que é que nós comunicamos, né? Quando nós fechamos os nossos lábios, quando nós ficamos calados. E isso é interessante, porque, gente, mesmo que os nossos lábios possam estar fechados, eu quero te dizer que nós sempre estamos falando alguma coisa. Mesmo que nós não tenhamos, né, falando palavras audíveis, o nosso coração fala, a nossa alma grita. E tem dois tipos, né, de silêncio, que eu queria que nós pudéssemos entender isso. Se você entender isso, com certeza, isso vai ser benefício na sua caminhada, daqui até o dia de Cristo Jesus. Por quê? Porque tem um silêncio, tem um silêncio que é benigno, que é bom, que é agradável, pra nós. Mas tem um silêncio que não é bom. Nem todo silêncio é bom. A Bíblia diz, lá em Tiago, que o Senhor, Ele nos deu, Ele fala pra que a gente possa ouvir, né, Ele fala pra que a gente possa ser tardio pra falar, mas que a gente possa ser, pra gente possa ouvir a palavra dEle. Então, e que a gente seja tardio em irar. Mas, muitas vezes nós falamos muito e ouvimos, pouco. Então, tem hora que a gente tem que se calar mesmo, quando a gente, de fato, é confrontado, quando nós somos corrigidos, a vontade que nós temos é de berrar, a vontade que nós temos é de explicar, a vontade que nós temos é de, né, de trazer explicações, argumentações, enfim, mas às vezes nós precisamos de aprender a ser sábios e aprender a nos calar. Mas às vezes temos dificuldade com isso e nós não usamos essa ferramenta poderosa que é o silêncio pra que nós possamos vencer batalhas na nossa vida. Nunca, com certeza já passou com vocês, já passou comigo, que você fala assim, eu não deveria ter falado isso. Falei demais, eu deveria ter ficado em silêncio, mas depois que a palavra saiu dos lábios, saiu, já não tem mais jeito. então o silêncio na verdade é poderoso pras nossas vidas, mas às vezes nós temos a dificuldade de fazer isso. Quando nós nos calamos, nós podemos nos calar de duas formas, ou nos calamos inspirados pelo Espírito Santo, ou nos calamos por causa da nossa alma. E eu quero explicar esses dois tipos de silêncio pra vocês nessa noite. Quando nós nos calamos, quando nós somos inspirados pelo Espírito Santo, nós vamos ter vitória. Por quê? Porque quando nós nos calamos, Deus, Ele vem e nos honra com aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a nossa atitude, nosso posicionamento, é de obediência àquilo que Ele já tem nos ensinado. Lá em Provérbios, tem um versículo que diz assim, o que guarda a boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Tem gente que fala demais, tem gente que não consegue parar de falar, e não consegue entender que nós temos nas nossas mãos, essa arma poderosa, quando nós inspirados pelo Espírito Santo, nós conseguimos fechar os nossos lábios, esperar que Deus possa fazer a sua obra. Ele não depende de mim, Ele não precisa de mim, Ele é Deus, soberano em todos os seus caminhos. e muitas vezes nós queremos argumentar a favor de Deus, nós queremos fazer aquilo que nós parece melhor ali naquele momento, e nós tomamos a frente do Todo-Poderoso, do Eterno, e começamos a fazer algo que Deus não nos chamou para fazer. Muitas vezes temos que calar e falamos, e aí pecamos muitas vezes contra Deus. O silêncio que é inspirado pelo Senhor, Ele nos leva a ter vitórias. O texto que eu queria dizer, que está lá em Tiago, diz assim, todo homem seja pronto para ouvir, seja tardio para falar, e seja tardio para irar. Essa deve ser a nossa postura. Em Pedro, Ele ensina algo interessante, quando Ele fala dos casais. Ele dá um conselho tremendo, Ele fala assim, mulheres, sejam submissa aos vossos maridos. Porque, mesmo que Ele não creia na palavra, mesmo que Ele não consiga entender a palavra, na sua obediência, você vai ganhar a sua alma. Ou seja, você vai ganhar sem palavra alguma, por meio do vosso procedimento, ou seja, da sua postura, da forma que você, né, se, se dirige a Ele, da forma que você o respeita, na forma que você o trata. Então, muitas vezes, o sermão que nós pregamos, ele não precisa ter palavras. Eu estou pregando aqui agora, para que esse sermão pudesse acontecer nesse momento, outro sermão começou a ser pregado muito antes de eu estar aqui. Talvez a pessoa que colocou esse púlpito aqui, a gente não considere como um sermão, mas é um sermão que estava sendo pregado. É um sermão silencioso. As pessoas que prepararam esse altar aqui, eles, talvez não usaram palavras para fazer isso, mas eles estavam trazendo na presença do Senhor um sermão silencioso. Algo que estava subindo diante do Senhor. As pessoas que vieram aqui antes e, ligaram o ar-condicionado, para que você estivesse confortável na sua poltrona, as pessoas que vieram aqui antes e colocaram as cadeiras nos seus devidos lugares, para que você pudesse ter a separação, e também tivesse o conforto para que pudesse ouvir a palavra de Deus, eles também, juntamente comigo, juntamente com todos que estiveram aqui antes, eles estão pregando um sermão. E talvez o sermão dessas pessoas, seja muito mais agradável a Deus do que o meu. Nós temos a capacidade, e nós valorizamos aquilo que é visto, aquilo que é notório, mas o Senhor, o nosso Deus que nós servimos, Ele vê o que está acontecendo, mesmo que não tenha palavras. Porque Deus, nosso Deus que nós servimos, Ele não vê somente aquilo que sai dos nossos lábios. Ele sabe das motivações que vão por trás. Ele sabe por que que nós estamos fazendo. O sermão que nós pregamos é a nossa vida. Pergunta para o seu irmão aí, como é que está o sermão da sua vida? você que está sentado aí no sofá na sua casa, nos assistindo agora pela internet, pergunta aí para esse irmão que está do seu lado, para essa irmã, como é que está o sermão da sua vida? nós estamos pregando. Nós estamos pregando. Nós estamos, talvez seja um sermão silencioso para os homens, sim, mas Ele é ouvido nos céus. O Senhor está ouvindo. O Senhor está percebendo. E esse tipo de silêncio, ou silêncio que é, de fato, inspirado por Deus, que é agradável a Deus, é o silêncio que nos leva à vitória. Mas existe outro silêncio que os homens têm usado. É o silêncio que Ele é o silêncio direcionado pela alma. Se o silêncio que é inspirado pelo Espírito Santo é poderoso para nos dar vitória, esse silêncio que é gerado, inspirado pela alma, Ele é perigoso. E Ele não é só perigoso, Ele é devastador. Ele pode nos matar. Se um traz vida, outro traz morte. Se um nos leva para perto de Deus, outro nos leva para longe de Deus. Se um aumenta a nossa comunhão, porque nós estamos conectados com o Espírito Santo, outro aumenta o peso, porque é um silêncio que traz morte, que não gera vida. E eu queria dar alguns exemplos para vocês na palavra do Senhor. Vocês conhecem a história de Davi, como Davi pecou com Baxiba e se calou Betseba. Ele se calou, ele se fechou no seu mundinho ali e não quis falar com ninguém. Na verdade, ninguém sabia daquilo que estava acontecendo por detrás dos bastidores. Ele sabia que pouquíssimos se deram conta daquilo que tinha acontecido. Então, ele ficou calado. Ele não falou com ninguém, mas ele dá o testemunho do que passou com ele, o tempo que ele se calou. Está lá no Salmo 32, diz assim, enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão. O meu vigor, a minha força, o meu desejo, a minha disposição se tornaram em sequidão. Ou seja, ele não conseguia fazer as coisas mais. Por quê? Porque ele pecou e se calou. Então, esse silêncio que muitas vezes é gerado pela alma, ele traz morte, ele faz com que as pessoas vivam em um tempo de sequidão, num deserto espiritual. Por quê? Porque eles não estão conseguindo soltar a voz, eles não estão conseguindo colocar para fora aquilo que está acontecendo por dentro, por dentro está um tubilhão, as coisas estão acontecendo, mas a boca não fala. O que há é um silêncio que faz as pessoas carregarem um peso sobrenatural? Quer ver outro exemplo? A Bíblia conta a história de Absalão, quando ele encontra a sua irmã, Tamar, que tinha sido violentada por Amon, seu outro irmão, e a Bíblia diz que ele consolou Tamar, aparentemente, ela ficou morando na casa de Absalão, e Absalão por dois anos não falou nem bom nem mal, se calou, mas depois de dois anos que aconteceu, que ele armou uma emboscada para matar o seu irmão. Então, na verdade, esses dois anos de Absalão, ele não estava, talvez ele não verbalizou, mas existia ali um silêncio mórbido, um silêncio de morte, um silêncio que não levou cura, não trouxe cura para aquele homem, pelo contrário, trouxe ele a ser um assassino e posteriormente ele se revoltou contra o próprio pai. Esse tipo de silêncio mata, esse tipo de silêncio leva as pessoas para longe de Deus, esse tipo de silêncio tira força para que nós possamos louvar a Deus, esse tipo de silêncio ele não nos dá alegria e perde-se a alegria da salvação. Quando peca-se e não consegue abrir os seus lábios e confessar aquilo que está acontecendo. Isso é uma coisa que tem sido pertinente na nossa geração. E as pessoas às vezes conversam conosco e não sabem porque estão pesadas, porque estão sem força, porque não tem vigor, porque não tem alegria, porque não tem disposição, que não conseguem nem mesmo cultuar a Deus e sim muitas vezes usam subterfúgios para poder não estar coletivamente adorando o Senhor. Não pense que são que estão bem. Tem que entender esse silêncio, esse silêncio é perigoso. Esse silêncio pode levar a destruição. O mesmo Davi, gente, o mesmo Davi que escreveu o Salmo 32 e que nós vimos, quando aconteceu isso com seu filho Absalão, ele mais ou menos caiu no mesmo erro, porque Absalão veio, ficou um tempo afastado, mas depois ele volta e fica em Jerusalém e Davi ali, na mesma cidade que ele, morando perto, mas a Bíblia também relata que ele fica dois anos sem falar com seu filho, ele se cala, ali ele não tinha nenhum tipo de diálogo com seu filho, não viu o seu rosto, a Bíblia diz, que eles não se encontraram por um período de dois anos, isso fez toda a diferença na vida de Davi e também na vida de Absalão, ele acabou morto, pendurado numa árvore, agora, seja por indiferença, seja por negligência, seja por apatia, talvez, da parte de Davi, o que aconteceu foi que esse silêncio foi uma ruína, ele poderia sim, ter restaurado ali, conversado com seu filho, abraçado, tratado o assunto, mas o silêncio, as palavras ali, que não houver, não houve palavras, não houve argumentações, fez com que o caso chegasse a traição, e ele teve que sair corrido de Jerusalém, porque o seu próprio filho se levanta contra ele, agora, qual a motivação para o silêncio, por que que as pessoas ficam em silêncio, porque algumas coisas estão acontecendo, e o salmista entendeu muito bem quando ele faz oração e fala assim, que as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, por que que as pessoas ficam caladas muitas vezes, porque elas não entenderam que o silêncio, se ele não for um silêncio inspirado pela pessoa do Espírito Santo, se for um silêncio da alma, um silêncio mórbido, isso vai chegar a morte, e as pessoas não vão conseguir de fato o favor do Senhor, é sério isso, Deus ele fala através do silêncio, mas nós também falamos, há uma mensagem por trás, há uma comunicação por trás do silêncio, quando nós vemos algumas coisas, quando nós sabemos de algumas coisas, quando nós entendemos algumas coisas até mesmo a respeito de nós mesmos e nós não nos dispomos a fazer aquilo que Deus já tem nos ensinado na sua palavra, nós nos calamos, nós omitimos e nós achamos que somos espirituais o suficiente para poder lidar com as situações e a gente pensa assim, isso é normal, isso é comum, amanhã eu esqueci, e a gente vai se calando, se colocando numa situação que ninguém está sabendo da nossa vida, vem a vergonha por cima disso tudo, para que a pessoa fique mais, ainda mais isolada, e final das contas, você vê uma pessoa que aparentemente, fisicamente, está tudo bem com ela, mas espiritualmente ela está morta, ela não está conseguindo caminhar mais, não está conseguindo mais, andar com Deus, e tampouco está conseguindo andar com os irmãos, porque há um silêncio mórbido, há um sermão que está sendo pregado aí, mas só que esse sermão não está chegando bem diante dos olhos de Deus, porque nós pregamos não somente com as palavras, mas também com as nossas atitudes, com as coisas que nós fazemos, com as coisas que nós estamos envolvidas, com aquilo que é prioritário na minha vida, com modismo, da minha rotina, nós pregamos diariamente, nós estamos pregando um sermão diariamente, e a gente tem que saber de fato que tipo de sermão que nós estamos pregando, pastor, mas eu nunca preguei, você sempre pregou, irmão, sempre pregou, você está pregando todo dia, sua vida é um sermão, sua história é um sermão, e o que está acontecendo? Está sendo agradável? Esse sermão está subindo diante de Deus, mesmo que não tenha palavras, mas as suas posturas, a forma que você lida com os valores, nós estamos pregando, nós estamos falando, nós estamos comunicando algo, e a gente tem que entender o que está sendo comunicado, em nome de Jesus preste atenção nisso, Deus leva a sério o silêncio, Deus fala através do silêncio, tem uma passagem nas escrituras que me chama atenção, Apocalipse capítulo 8, depois você lê, o céu se para, todas as coisas param de acontecer no céu, e a Bíblia diz que há um silêncio por meia hora, nada acontece, o Senhor estabeleceu que naquele momento era o tempo de se calar, então Deus usa o silêncio para conversar conosco, nós temos que entender o princípio e o conceito do silêncio, porque ele é parte da nossa vida, ele é parte dos nossos dias, toda vez que você se depara com uma situação, você vai ter que fazer uma decisão, você vai falar ou você vai se calar, toda vez que você tiver talvez uma argumentação ou uma conversa ou um chamado, tem duas decisões, você vai falar ou você vai se calar, você vai recuar naquilo que foi concedido para você fazer, isso é parte da nossa vida, agora a gente tem que entender qual o tipo de sermão que tem sido pregado nas nossas vidas, o que eu tenho falado, o que eu tenho de fato passado na minha história, na nossa vida cotidiana, o que tem acontecido, o que tem sido transportado de mim, o que tem sido retirado de mim nesses dias, o silêncio ele de fato comunica, agora a gente que tem que fazer esse discernimento que tipo de postura eu estou tendo, quando eu ouço alguma coisa das autoridades, das pessoas que foram colocadas sobre a minha vida, o que que eu falo, eu me calo, eu absorvo ou eu resolvo, quando alguém fala mal do irmão, o que que eu falo, o que que eu faço na verdade, eu me calo, eu trago aquilo, eu absorvo aquilo, ou eu resolvo, quando eu recebo da parte de Deus, um chamado, algo para que algo seja feito, em benefício do reino de Deus, em benefício de pessoas, qual é a minha atitude, qual é o meu procedimento, qual isso tem que ser pensado gente, isso tem que ser pensado, porque isso é parte da nossa vida, se a gente não entender isso, tem hora, a Bíblia fala que tem tempo para todo o propósito debaixo da terra, tem tempo de falar e tempo de se calar, se a gente trocar, inverter os negócios, dá choque, já aconteceu com você, pega os fios assim, você acha que esse aqui, dá um estoura, dá um estoura, errei, falhou, e assim acontece a nossa vida, tem hora que a gente tem que falar, e tem hora que a gente tem que se calar, mas o calar sempre deve ser inspirado pela pessoa do Espírito Santo, nunca deve ser uma inclinação da minha alma, porque a minha alma, ela vai me conduzir a um silêncio mórbido, a minha alma vai me conduzir a um silêncio que vai me levar para longe de Deus, vai me levar para um lugar que vai ressecar os meus ossos, e eu não vou ter força mais para caminhar, existe sim, da parte de Deus, algo que nós podemos fazer, a Bíblia fala se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo, então confessar fala de confessar fala de abrir os nossos lábios, confessar fala de falar daquilo que muitas vezes está me atrapalhando, daquilo que muitas vezes está me impedindo, daquilo que muitas vezes está trazendo peso, uma carga que não procede de Deus, a carga do Senhor é leve e suave, se é uma carga pesada demais que eu não estou conseguindo, está difícil, é porque está carregando coisa que Deus não te chamou para carregar, isso tudo cai por terra quando nós conseguimos abrir os nossos lábios e quebrar esse silêncio da alma que muitas vezes nos oprime, é um segredo para você, para minha vida, se a gente errar nisso, a gente vai começar a trocar, a gente vai começar a viver uma vida miserável, mas se a gente aprende esse princípio, se a gente consegue se silenciar na hora que tem que se calar, e a gente consegue de fato abrir os nossos lábios na hora que nós temos que falar, não direcionado pela alma, mas direcionado pelo Espírito Santo, nós nos tornaremos de pessoas saudáveis e nós vamos conseguir ser prósperos na presença de Deus, nós vamos conseguir fluir na presença do Senhor, mas nós temos que aprender esse princípio, hora de falar e hora de calar, e quando eu me calar, tenho que me calar, inspirado pela pessoa do Espírito Santo, a motivação que vai vir por trás, não pode ser medo, não pode ser ira, Salomão se calou, perdão, Absalão se calou, mas ele se calou porque ele estava irado, ele só estava esperando a oportunidade perfeita para que ele pudesse fazer justiça com as suas próprias mãos, e com certeza esse se calar, esse silêncio, isso foi terrível na vida daquele jovem, com certeza a rebelião que se formou logo depois, estava tudo ligado a essa postura de vida dele, tenho certeza absoluta, se ele tivesse a boa compreensão, e se ele fosse confessar, se ele fosse num profeta daquele, Natan, se ele fosse até mesmo ao seu pai, e se derramasse na presença de um deles, e falassem, errei contra Deus, pequei contra Deus, fiz o que era mal diante do rei, eu quero me prostrar aqui, me perdoa, com certeza ele não tinha ido aonde ele foi, com certeza ele morreu pendurado na árvore, com a sua vaidade, que eram seus cabelos, qual é a nossa motivação para se calar, isso é que a gente tem que pensar, por que que nós nos calamos, a palavra do Senhor diz, e eu queria que nós pudéssemos encerrar, coloca para mim Isaías 53, para que nós possamos terminar, a palavra do Senhor diz assim, quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor falando de Jesus igreja, porque foi subindo como renovo perante ele como uma raiz de uma terra seca, falando Senhor não tinha aparência nem formosura olhando mas nenhuma beleza havia que nos agradasse ah ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores de que que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito ferido de Deus e oprimido passa mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos ok igreja todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho mas o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos de nós todos ele foi oprimido e humilhado preste atenção mas o que aconteceu com ele mas ele não abriu a boca como o cordeiro foi levado para o matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca vamos ficar de pé em nome de Jesus Obrigado.